Maravilhoso, né Israel? Mari Verdam. E o pessoal lá que estava com a gente, naquela ansiedade, coração a mil, olha só, eu estava com coração a mil por eles. Muito bem, então vamos conhecer agora quem já está na final. Vamos lá? Vamos lá. Renivaldo Alves, cliente da Estoque Materiais de Construção. Simone Marques, cliente do posto Paratini Key. Isadora Pini, cliente do Instituto Visão Solidária. A Maria Galdino, cliente da Rede Pós Sete Mares. Pois é, Olga Helena, cliente da Morena Mulher. Natália, cliente de Cicobi Vitalcred. Pois é, também tem aqui a Cleice L. Prachedes, cliente da DMS Fibra. Não esquece da Karen Paula Cavalcante, cliente da Sete Farma. E o Denivaldo Gonçalves, cliente do Comercial Mariano. O Luiz Ferreira de Lima, cliente de Multissolda. Pois é, temos mais aqui. A Maril do Franco. Isso. A Maril do Franco Agueiro, cliente do Depósito de Gás Avenida. Felipe Silva, cliente Megatec. A Carolina Mendes, cliente da Cacipaxi. Luiz Carlos da Silva, cliente Espaço Vip. Natália Félix Ange... Como é? Angelli. Angelli, cliente da Chocopaxi. A Ana Clara Santos, cliente da Quitutes da Tene. Valdenir Roberto Baldin, cliente da Telas Concórdia. Maria Aparecida Pereira, cliente Pet Shop Cat Dog. Pois é, esses são os finalistas aí que já estão com um pezinho Israel lá em outubro para concorrer a uma casa novinha, com mais de 200 mil prêmios, com internet da DMS Fibra e também energia solar da Ener3.